Fala galera, beleza? Pessoal, já começa o vídeo se inscrevendo no canal, deixando o like no vídeo, porque esse vídeo vai ser top demais. Tem umas coisas muito boas que a gente completou e que a gente vai fazer. Vamos começar por aqui. Essa asa, o pessoal fala que ela trava, dá lag. Eu não sei muito bem como é que funciona, mas se dá lag, a gente vai comprar outra que tem o mesmo atributo, pra gente conseguir ficar equilibrado aqui já. Então, vamos aqui já no shopping, a gente começar. Vocês vão ver que tem coisa pra caramba, é esse boneco de neve aqui, que também é full 15, né? Vou comprar só por 30 dias, porque vai que depois tem alguma coisa melhor, né? Eu vi que tinha alguma coisa, velho, interessante pra tá comprando, acho que aqui no novo. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui, ó, pacote de felicitação, super abridor, dá uns baculhos da hora, então vamos comprar, que a gente vai abrir aqui pra poder ativar algumas coisas. Eu espero que é pra ativar, né? Caso contrário, tranquilo, foi só um card cupom, tá de boas. É, isso mesmo, ó. É benção, práticas, coisas ali, mas eu acho que não tá dando pra ativar, mano. E só ocupou espaço, será que não... Será que é internet, ou será que esse bagulho não tem aqui ainda e eu só comprei à toa? Cara, eu acho que nem internet não, internet tá de boa. Quer ver? Deixa eu vender um aqui pra ver se... É, beleza, joguei dinheiro fora, mas tranquilo, foi só um card. O que a gente vai fazer? Vamos trocar logo esse... Esse boneco. Pronto. Isso daqui agora eu posso vender, né? Deixa eu precisar, depois eu compro lá no shopping. Conseguimos 50 moedas grátis, beleza. O que eu quero mostrar pra vocês é essa missão que a gente completou. A gente vai ganhar menos mais 3, 2 pedras de fortalecimento, 250 baú. Nossa, é muita coisa, não vou nem ficar falando aqui que é muita coisa pra gente fazer. E agora, mano, o que eu quero falar pra vocês. Liberou mais 12. Vocês devem ter visto no título do vídeo que liberou mais 12. E cara, mais 12, velho, é top demais, vocês não fazem ideia. Então agora a gente vai ter, acho que umas 9 nível 5, se a gente pegar tudo que tem no correio. E vai dar pra fazer muita coisa, mano. Quem sabe a gente pode tentar até uma rara, né? Porque agora a gente tem bastante fragmento. Tem mais 60 fragmentos, além do que a gente já tinha. E se a gente fizer uma rara, velho, meu Deus, aí o bagulho fica louco demais, né? Então vamos lá. Eu preciso liberar espaço da mochila. Só que pra isso a gente... Eita, buguei até o que eu ia falar. Vamos equipar as coisas aqui. Deixa eu equipar isso aqui também, que a gente já upa nossas cartinhas, nossa prática. A cartinha a gente vai upar nível 20, e daí a gente consegue liberar mais uma cartinha. Então vai conseguir fazer muita coisa mesmo nesse vídeo, mano. Deixa eu ver como é que tá as práticas aqui. Tá 17, 11, 13, 13. Vou upar um pouquinho a sorte, que ela tá muito pra trás. Já colocamos 13, agora vamos upar o ataque. Até não aguentar mais. Fechou. Nossa UFC tá 27, 474. Lembrando que a gente não tem composição aqui ainda. Então dá pra aumentar mais UFC do que a gente já tem. Agora vamos lá no depósito, porque a gente precisa de todo jeito liberar espaço na mochila. Eu vou... Eu ia fazer um negócio aqui, mas eu vou vender esses bagulhos já, mano. E daí depois eu dou um jeito de fazer outra coisa. Aqui tem dano e dano que eu preciso guardar. Só que essas pernas assim, ó, não tem necessidade de manter aqui. Esses danos nível 2 também a gente não precisa mais, porque a gente já tá full dano nível 3 e super 3. Então não tem mais necessidade de manter vocês. A gente tem uma super armadura que a gente ganhou na missão ali. Mas vamos guardar ele, porque a gente ganhou outro super dano 3. Então se a gente conseguir colocar o mais 11, quando a gente colocar o mais 12, a gente vai ter pérolas suficientes pra gente já colocar ali. Tem fragmentos aqui, tem fragmentos aqui, tem fragmentos aqui. Eu vou esperar tudo pra depois a gente pegar esses fragmentos por completo, beleza? Então vamos dar uma arrumadinha aqui. Aqui também, eu acho que já tinha cabeça de boi ali, né? Fechou. A gente vai abrir outro orifício, se não me engano. Vamos esperar que a gente abra. E daí vai conseguir fazer bastante coisa. Vamos lá. Super dano 1. Já vamos colocar esse super dano 1 aqui, galera, porque a gente tá com ataque 1 na roupa. E esse super dano vai dar bastante FC, eu acho. Calma aí, quero saber qual que é. É esse aqui. De qualquer forma, a pérola volta, então não teria problemas. Nosso FC já foi pra 28,151. Então vamos pra nossas cartinhas agora. Depois a gente vai fazer a transferência do Vênus, vai fazer outro Vênus mais 3 também. Vai fazer coisa pra caramba, velho. Aqui a gente dá pra comprar pelo menos um nível, né? Será que a gente vai colocar nível 20 que ela tinha? Porque eu achei que essa aqui já era 18. Ela não é. Mas eu acho que ainda assim pode ser que vai, hein? Não tenho certeza, mas... Não, acho que não vai, mano. Vai ficar faltando pro próximo vídeo, mas... 380. Não, não vai. Ali se tivesse 18, a gente conseguiu pra ela, eu acho. Ó, tem chance, tem chance. Vamos ver. Gastou 110 pra upar, né? Se for nesse nível, a gente upa, mano. E eu acho que vai dar pra upar sim, hein? Vai dar pra upar sim, mano. Daí a gente consegue abrir outro slot. E eu vou tentar colocar essa rainha aqui dentro de algum lugar. Já vamos até ver se tem como upar ela também ali já. Beleza. Nível 20. Abrimos outro slot. E já vamos colocar ela ali. Tirar o lacrim. Tirei o lacrim. Ela não dá pra upar ainda. Mas... Vamos ver se a gente consegue colocar ela aqui. Ou ele aqui agora. Tá. Eu vou mostrar pra vocês ao vivo como é que coloca esse negócio. Aqui em 7. Deixa eu ver como é que é. Não me lembro... Ah, tá. Entendi. Lembrei. Esse conjunto tem que ir pra cá. Daí dá pra fazer. Acho que é no... Nesse mesmo. Deixa eu ver como que é mesmo. Aqui, pronto. Consegui colocar a rainha ali. Agora esse aqui eu coloco aqui. Eu não removi o selo, mano. Ué? Ah, tá. Acho que eu tenho que sair e voltar aqui, né? Pelo menos. Ou alguma coisa assim. Deixa eu fechar a mochila e abrir de novo. Que eu acho que já liberou o selo. Tirar o lacrim. Beleza. Pronto. Liberou. Agora a gente coloca aqui. Fechou. Olha o nosso UFC. 28,449. Já aumentamos mais um pouquinho. E ainda vai aumentar mais ainda. Vamos lá. Vamos transferir agora o nosso Vênus. Agora a gente vai fazer a transferência certa, tá? Porque o outro vídeo foi só derrota, mano. Meu Deus. Eu fiquei agoniado. A galera ficou agoniada. Todo mundo ficou agoniado, mano. Que foi uma bosta aquilo lá. Bom, já fizemos outro Vênus mais três. Estamos com dois Vênus mais três. E a corrida pro Vênus mais quatro tá chegando aí. A fortuna, mano. Falta. Nossa. Falta dois mais um. A gente já consegue upar a fortuna. Então, falta pouquíssima coisa. Vamos ver nosso UFC já. 28,615. Acabei de tirar o carregador sem querer aqui. Então, vamos lá. Liberamos mais espaço aqui. Então, vamos pegar os prêmios da mochila. Do correio, na real. Que a gente tem que pegar ainda. Nossa, tem mais cem aqui, mano. Então, mesmo se não upasse, uparia. Tá ligado? É meio louco, mas é isso aí. Então, vamos pegar aqui que dá pra abrir. E dá pra upar mais um nível, mano. Vai pra upar nível 21. A gente tá com... Ah, já vamos fazer essa fusão aqui também. É o que eu tava pensando em fazer. Até esqueci. E dá até pra usar, se não duvido aqui. Vamos ver. Nossa eternidade. Porque esse foi o resultado da nossa Malásia, mano. A gente conseguiu fazer uma eternidade mais 2. E o fortuna mais 2, ele não é tão bom quanto a eternidade mais 2. Então, vamos fazer a transferência dele. E já vamos estar usando. Cadê o fortuna que a gente tá usando nesse aqui? O eternidade é esse. Então, vamos transferir. E já vamos fazer essas composições, né? Tirar essa vergonha que a gente tá ali. Que é pelo amor de Deus. Nossa, falhou, velho. Falhou também, meu Deus. Tá difícil o negócio aqui, né, mano? Tá difícil. Aê, pelo menos um a gente conseguiu fazer aqui. A agilidade que a gente precisava, a gente não tem ainda, mano. Mas vamos continuar pegando as coisas no correio. Vai que tenha mais composição, alguma coisa assim, né? Tipo essa daqui, ó. Nossa, veio mais cartina. Nossa, beleza. Tem bastante coisa, mano. Agora que eu vi que tem muita coisa pra gente pegar ainda. Eu acho que de... De medalha já foi, né? Dá pra fazer outra no nível 5. Então a gente tem 7, 8. Dá pra fazer 9 no nível 5. Ah, dá pra fazer 10. Que a gente tem mais pedra ali. É, então acho que talvez o mais 11 pode ser nesse vídeo, hein, velho? Será que a gente consegue fazer esse mais 11? Ah, mano. O orifício vai abrir sim, com certeza. Porque tem muito broco ali, velho. Isso é louco. Os caras estão fazendo missão pra caramba. Então mandar um salve pros moleque, mano. 135 broco. Isso aqui eu vou vender, que eu não preciso. Isso aqui é dano, eu vou guardar. Sai porque a gente tem que guardar dano? Porque é dano que se recebe. Nada a ver, mano. Vou até calar a boca aqui pra não falar merda. Beleza, vamos lá. Aqui, aqui. O outro não vou pegar porque vai lotar a mochila. E isso aqui. Fechou, acabou. Acabou-se. Agora vamos só arrumar um pouco a mochila e a gente já faz a evolução. Vou dar uma arrumadinha aqui. Vamos upar. Isso daqui. Esse daqui tava aqui nível, não vi. Acho que tá 19, né? 18. Dá pra upar 19 aqui já. E a gente tem um ponto lá 21. Deixa eu deixar umas cartinhas aqui que não vai precisar no momento. Ah, cara. No próximo vídeo, quem sabe, deixa eu ver. Precisa de quantos slots? 3 nível 20. A gente tá quase upando esse e quase upando esse. Então no próximo vídeo a gente já consegue liberar mais um slot, mano. Isso aqui, nossa. Esse aqui não vai upar não porque precisa de 500, mano. Agora que eu vi que precisava de muita coisa pra upar. Ficou na metade. Passou um pouco da metade até. Nossa. Upou mais. Nossa, upou muito ainda, mano. Quem sabe no próximo vídeo a gente já não consiga fazer. E esses romances todos aqui, mano? Dá pra fazer o quê? Nada, né? Cadê a nossa eternidade? 28,733. Cara, a gente precisa de... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ué, dá pra fazer um romance mais 3 aqui já, hein? Então vamos fazer. Só que ele ainda é um pouco abaixo da eternidade. Então a gente vai continuar usando a eternidade. Mas futuramente a gente pode fazer um romance mais 4. Daí a gente coloca pra usar. Tá. Aqui o que a gente precisa? Eu tenho que pegar... Todas aquelas coisas lá ainda, né? Vamos comprar já essas pedrinhas. Daí eu vou dar um pause. Tentar liberar um pouco de espaço na mochila pra gente continuar a evolução. Porque senão vai ficar parando toda hora. Opa. É 28, mano. Que vacilo. Faltava mais uma. Mas vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vou dar um pause aqui e eu já volto, galera. Galera, mas não sai pra Marcinha. Então vamos lá. A gente precisa fazer as fusões aqui ainda, né? Então... Vai dar, acho que aqui é uma tentativa. Não. Nenhuma tentativa, na real. Aqui vai dar pra fazer mais uma tentativa. Aqui vai ficar 8. Aqui vamos ver, ó. Aqui a gente tem bastante. E o do Boomerang a gente vai ter bastante também. Não é bastante assim, mas... Já é muita coisa, mano. E se a gente tá com sorte nessa conta, é capaz de a gente fazer algo ainda. Aqui dá pra tentar mais um. Beleza. Aqui também dá pra tentar mais um. Top. Aqui... Não, vamos fazer esse daqui logo, né? 8, 9, 10. 10 nível 5. Isso aqui não junta porque é limitado. Eu peguei na Malásia, vocês viram no vídeo lá. Tá. Isso aqui eu vou guardar tudo pro... Pro Dom. Pra gente ir falhando, né? Então, vamos lá. Só que o Dom tá nível 5. Beleza. Vamos usar a Eternidade, né? Com certeza, porque ela tá muito baixa ali. Vou até colocar. Pior que eu não vou colocar esse, não. Só esse daqui que eu não vou usar muito. Opa, já deu um ali. Foi. Falhou. Sucesso, mano. De mais 10 foi pra mais 50. Então, esse daqui vai dar bastante FC. Sucesso também, mais 40. Defesa que... Falhou tudo, né? Mas tranquilo. Vamos só ver o FC. Só de ter colocado essa composição, mano. Porque eu acho que foi pra 29. 29, mano. Você é louco. Olha o FC. Realmente, a composição tava bem pra baixo. Mas agora, equilibrou. Só mais uma defesinha ali e já era. Beleza. Agora, vamos pro que interessa realmente, né? Vamos falhar bastante aqui. Aproveitar que a gente tem bastante símbolo, né? Imagina se vai assim. O cara só foi o teste, ver quanto que é a porcentagem. 14, 16. Não é tão impulsivo assim. Dá pra conseguir sim. Vamos lá. Por isso eu vou falhar bastante aqui. Imagina aí com 0,7%. Aí também é uma loucura, né? Mas é capaz de se dompar ainda, velho. Porque falhando várias vezes assim, acaba que... Opa. E 2.2%, 1%. Tipo, é a porcentagem da rara, né? Então, se der sucesso aqui, nem adianta tentar a rara. Oh, eu sabia que ia ter esse 11% ali. Só que eu acho que ferrou minha tentativa ali agora, mano. Oh, Deus. O que eu faço agora, senhor? Tá, eu vou ver se tem uma composição. Nada de boa de composição, né? Tá, vamos colocar ali na... Na eternidade. Ataque. E sorte. Pronto, valeu 4. Agora vamos voltar pro dom. Não, já vamos na arma. Olha, 3. Isso daqui, olha. 0,7%. 1 nível 5. 3. Ai, mano. Olha o medo. Olha o medo. Ui, Deus. Ah, mano. Vai falhar. Se falhar, eu tento rara. Vou tentar rara, mano. Falhou 10 nível 5. Agora é hora de tentar a rara. Falhou as duas. Que susto. Achei que tinha ido. Deixa a bunda por último. Falhou tudo. Eu cansei de falhar. Falhou tudo em rara, né? Falhou tudo também, mano. Puta que pariu, mano. Sério, essa aqui eu achei que ia fazer mais coisas. Só que a gente não conseguiu fazer tanto. Que bosta que falhou, velho. Mas vamos abrir dois orifícios, velho. Dois orifícios. Achei que abrimos só. Nossa, se a gente conseguir colocar esse mais 11 ia aumentar a FC pra caramba. Acho que a gente ia pra uns 33k de FC. Ia subir bastante, velho. Infelizmente não conseguimos, mas aí fica o próximo vídeo, né? Vamos juntar bastante pedrinha agora pra evitar de falhar. Será que o seu edifício vai abrir mesmo, velho? Vai, né? Vai, né? Pelo amor de Deus, vai, né? 96%. Vamos pegar umas coisas ali pra gente... Acho que eu vendi tudo de pedra nível 1, né? Mas eu sou uma jumenta também. E olha que tinha 10 aqui ainda, velho. Não sei se é alguma coisa do... Não, não adiantaria, não. Porra, mano, jumenta. Eu acabei de vender os negócios nível 1 ali. E agora eu não posso usar no edifício. Deixa eu ver se tem alguma pérola. Pérola circulares. Então é triangulares. Galera, deixa o like no vídeo, cara. Se inscreve no canal que ajuda bastante a gente fazer mais conteúdo pra vocês. Eu vou comprar esse super roupado e com certeza... A galera tinha pedido lá e eu esqueci de comprar o Léo. Dá pra pegar... A gente completou um consumo lá ainda, que eu não peguei, se não me engano. Quero só esse tinto. Pérola... Não! Não é assim. É essa que eu preciso. Ainda bem que apareceu ali pra poder pegar um leopardo já, né? Isso, mas daí eu quero... Opa! Pérola nível 1. Só que eu acho que o nível 1 não tem ilimitado, mano. Nem adianta. Beleza. Depois eu pego uma pérola nível 1 ali e a gente dá um jeito. Vamos aqui em... Consumo. Ah, deu só a composição, mas pra gente a composição é boa, né? Então... Tamo aí. Beleza. Galera, ficando por aqui, né? Eu esperava mais coisas. Esse mais 11 eu esperava sair. Mas aquele up no mais 10, mano, tirou nossa sorte geral. A gente tá com 21k. Não. A gente tá com 29k. 121. Em que rank que a gente tá? Vamos dar uma olhadinha. Como a galera colocou... Ó, tamo bem, na verdade. Tamo rank 34, 33. Como a galera colocou mais 11, mais 12. A gente poderia tá mais perto agora, mas eles se distanciaram mais ainda, né? Mas, sem problemas nenhum, a gente ainda vai correr atrás deles e vamos conseguir, beleza? Próximo vídeo, cara, vai ter vídeo de evolução. E depois a gente pode fazer um GVG também, cara, porque a gente nunca fez GVG aqui. Eu acho que é bacana. Beleza? Vamos só colocar esse Super Leopardo 3 aqui e já era. Será que aumenta a eficiência? Não. Beleza. Falou. Fui. Tamo junto. Dó.